Furtos e roubos caem na região central da cidade de São Paulo. Ainda que haja mais efetivo policial na rua, pedestres e motoristas permanecem com uma sensação de insegurança. É o que nos conta agora a repórter Letícia Miyamoto. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, no último mês houve queda de 7,3% nos furtos e 7,7% nos roubos na região que corresponde pela primeira seccional de São Paulo. As delegacias englobadas são dos bairros centrais, da Sé, Bom Retiro, Campos Elíseos, Consolação, Aclimação, Cambuci, Brás, Pari, Santa Cecília e Jardins. Segundo o levantamento, em maio também foi registrado o aumento de 46,7% nas prisões e apreensões feitas na região central da cidade. Isso em comparação com o mesmo mês do ano passado. Nós conversamos com algumas pessoas para entender como anda a percepção sobre segurança na cidade. Se sente de fato seguro aqui na região central de São Paulo? Não, não. Acho que na periferia, dependendo da periferia, está mais seguro que aqui. Principalmente aqui na Paulista, quando a gente anda com o celular, conversa com alguém, querendo ou não, sempre tem alguém ainda que sai furtando, né? Que vem furtando com carro, com bicicleta. Então, assim, não dá para se sentir tão seguro ainda não. Às vezes tem policiais aqui na Paulista, mas eu já fui vítima e me arrancaram a corrente. Eu indo para o metrô, esse horário que eu saio aqui da empresa. Eu não me sinto muito segura não. A gente anda com medo aqui. Ainda de acordo com a pasta, a redução nos índices criminais foi ainda maior na região conhecida como Cracolândia, que registrou queda nos furtos de 22,5% e nos roubos de 20,3%. Nós continuamos acompanhando as atualizações em relação a esses números. O que é isso? O que é isso?